Desde que foi destarrado pelo Dr. Klaus Schmidt, em 1996, os templos circulares de Gobekli Tepe mudaram para sempre a maneira como os arqueólogos olham para o início da civilização. Em 1997, o especialista em cereais, o professor Mandred Heim, da Universidade Norueguesa de Ciências da Vida, começou a investigar uma área próxima de Gobekli Tepe em busca de evidências que o levariam aos primeiros grãos cultivados. A sua descoberta de milho e cereais antigos o levou a 32 km a noroeste na montanha de Karadak, a mesma montanha onde Anton Parks foi capaz de rastrear a versão suméria do Jardim de Éden. E esse será o nosso tema de hoje. Onde foi que a nossa agricultura começou? E como isso afetou a nossa civilização? Será que isso também afetou a nossa forma de raciocionar e até mesmo os nossos corpos? O meu nome é Rui Ludovino e seja bem-vindo ao canal Curiosidades Ocultas. Ah, é verdade. Antes de começar, quero avisar que damos prémios em dinheiro todas as semanas aqui no canal Curiosidades Ocultas. Queres ganhar dinheiro vendo os nossos vídeos? Então, subscreve o nosso canal ativando todas as notificações e serás avisado dos prémios que damos aqui todas as semanas. E já agora, vê o vídeo até ao fim para não perderes absolutamente nada do que temos para ti porque no final explicamos todos os promenores de como podes ganhar dinheiro e prémios através do nosso canal. Então vamos lá. O professor Manfred Hine e o arqueólogo Anton Parks acreditam que o primeiro grão foi o primeiro cereal mais velho do que qualquer outro conhecido pelo homem. Os extensos resultados de laboratório provaram que as espécies de milho e cereais datavam de 10 mil anos atrás. Um artigo explicando o seu trabalho afirmava assim como o cão evoluiu do lobo e os porcos evoluíram do javalis os nossos cereais foram significativamente alterados pela civilização humana. Mas e se os humanos também foram da mesma forma alterados pelos cereais que comiam? Bom, a área de Anatólia desempenha um grande papel na história humana. Pelo que sabemos, foi aí que surgiram os primeiros indícios da agricultura organizada. Há cerca de 11 mil anos, será que você consegue imaginar um grupo de catadores que acordam uma manhã equipados com todas as habilidades necessárias para criar o que se tornou o primeiro lugar megalítico da Terra que conhecemos hoje como Gobekli Tepe? Já agora, se você quiser saber tudo sobre Gobekli Tepe tem um link no vídeo aqui em cima que explica tudo sobre este lugar, ok? Mas continuando, como é que estas habilidades se desenvolveram? Bom, os arqueólogos sugerem que deve ser um grupo muito especial de coletores nómadas talentosos. Mas o problema é que esquecem o facto de que não podemos encontrar nenhuma evidência da evolução ou desenvolvimento dos conhecimentos para criar este local. É como se eles tivessem acordado uma manhã magicamente equipados com o conhecimento para criar este gigantesco lugar astronómico megalítico. E depois, já agora, aproveitaram a inspiração e também inventaram a agricultura ao mesmo tempo. Acredito ou não, é o que nos ensinaram sobre Gobekli Tepe. E também na escola, não é? Mas veja só, por outro lado, é interessante que nos textos chimérios você pode encontrar uma personagem importante, a deusa da agricultura, Nisaba. Ela é a deusa da agricultura, da escrita e da sabedoria. Nisaba, a deusa das rações e dos cereais. Ela também pode ser chamada de Demeter, em grego. E é considerada a mulher de Enki. Havia realmente uma deusa dos cereais e da agricultura. E se sim, será que essa deusa ensinou aos coletores caçadores os conhecimentos da agricultura? Alguns especialistas acham que esquecemos uma parte muito importante da nossa história e alguns até acham que alguém contatou os coletores e lhes começou a ensinar certos conhecimentos especiais. Ou seja, alguns dos dons da civilização. O que aconteceu em Anatólia é que os sobreviventes de uma civilização perdida que foi exterminada durante o episódio cataclístico que ocorreu há 11.600 anos atrás escolheram este local para se estabelecer e tentar reconstruir ou recriar o que foi perdido. Não só temos evidências de que existiram civilizações avançadas, culturas avançadas, sofisticadas, que foram apagadas antes do final da Idade do Gelo, e isso foi por volta de 10.000 anos antes de Cristo. Houve uma catástrofe natural que ocorreu por volta de 9.600 antes de Cristo, que nos tirou da Idade do Gelo e que os cientistas determinaram que foi uma grande explosão solar. Algo tão enorme que nós nunca vimos ou experimentámos nos tempos modernos. Essa explosão derreteu as geleiras quase que instantaneamente e liberou pressão, criou atividades sísmicas e até vulcânicas. Assim, será que este povo antigo sobreviveu ao cataclismo e começou a reconstruir uma nova sociedade perto do monumento antigo mais importante da época? Bem, a primeira evidência de grãos cultivados está no sul da Turquia, perto da fronteira com a Síria. Havia grãos antes disto, mas o cultivo de grãos usou um tipo ligeiramente diferente. Alguma coisa os evoluiu ou mudou, algo novo nos grãos que permitiu serem plantados, permitindo que as pessoas se estabelecessem e parassem de ser nómados. Será possível que a revolução agrícola tenha começado perto de Gobekli Tepe, porque os humanos queriam estar perto do local? E para fazer isso, eles precisavam alimentar as pessoas que migraram para este antigo local após o cataclismo? Mas quão bom era o cultivo e as respectivas cháfagas? O pesquisador Billy Carson acha que pode ter sido uma intervenção. Ele diz que por causa do cataclismo que separou a humanidade, os pré-adamitas estavam liderando a humanidade. Naquela altura, a maioria dos pré-adamitas morreram no cataclismo. E os que não morreram se espalharam pelo mundo e começaram a restabelecer a humanidade. Para conseguir isso, era preciso saber como criar animais e como fazer plantações. Não só cereais, mas também milho. E que o que começaram a usar eram geneticamente modificados por grupos não terrestres. Eles foram trazidos de outro planeta para cá e os misturaram geneticamente com planetas locais. E sabemos disto porque quando olhamos para os registros históricos, olhando para os fósseis com datas anteriores, não vemos os novos grãos. Vemos apenas os selvagens. Então, essas cháfras parecem aparecer aqui do nada nos registros históricos. Será que a manipulação genética ancestral modificou os grãos da terra? E se sim, como é que isso modificou o DNA humano? A comida conectada à nossa estrutura de DNA pode ser rastreada até ao que podemos chamar de interação com as pessoas chamadas de Anunnaki. E eles são uma inteligência não humana. Havia uma deusa e quando você lê essas placas antigas dos sumérios, ela era descrita como aparentemente uma geneticista. Foi nesse momento de interação que quase todos os grãos de cereais apareceram na terra. Antes disso, nós não tínhamos nada. Não podemos andar no passado a partir de um certo ponto para trás. O que interessa é que nessa fase a civilização simplesmente a explode. Assim, os grãos de cereais começam a aparecer. Todas estas civilizações antigas começam a aparecer. Primeiro, não havia nada e de repente temos civilização após civilização. Temos matemática, cultura, estamos construindo monumentos, realizando atividades agrícolas e por isso muitas pessoas acreditam que tudo isso pode ser comparado à introdução dos grãos de cereais no nosso DNA. Porque eles foram afetando o DNA humano, numa série de áreas diferentes. Será que as linhagens ou a elite poderiam ter sido criadas como resultado do cultivo destes grãos? Se isso for verdade, será possível que esta tenha sido a primeira hierarquia criada dentro da população humana? Entre os que cultivavam a terra e os que delas beneficiavam. Se os humanos não precisavam mais devagar à procura de comida pelas selvas e pradarias, como faziam como caçadores-coletores, então esses humanos caíram num sistema que os tornaria dependentes do cultivo de alimentos para sobreviver? Evidências levam-nos de volta ao Jardim do Éden. Parece que rastreamos tudo até ao que chamamos de Jardim do Éden como raiz da civilização. Então parece que não é a raiz da civilização, mas a raiz da re-civilização. A civilização tinha caído e depois, após um cataclismo, eles tiveram que reconstruir e foi aí que eles recomeçaram. Quando você pensa que a ideia do Jardim do Éden é uma metáfora para restaurar a ordem da face da terra, agora isso funciona em um nível diferente. Num outro nível, você também pode estabelecer um Jardim do Éden físico, onde você tem cereais, colheitas, animais, estruturas, e todas essas coisas foram construídas em um ambiente organizado. A civilização tinha caído e depois, depois de um cataclismo, eles tiveram que reconstruir e começar tudo a partir daí. E assim, as pessoas passaram da barbárie à civilização. E quem criou este conceito parecem ser humanos ou parecidos com humanos, mas de alguma forma bem diferentes. Eles eram descritos como muito altos, sabiam como domesticar gado e fazer colheitas. E eles, obviamente, vieram de algum tipo de ar divino. E naquela época, você tem que entender que Deus não era necessariamente pessoas. As forças de Deus eram forças da natureza, mas havia pessoas que também personificavam essas forças da natureza. E como elas ajudam a humanidade a se reerguer novamente, elas eram vistas como deuses. E é por isso que temos estas sobreposições. Pensamos que essas pessoas eram deuses, mas na verdade eram semelhantes a Deus. Seriam esses seres divinos os personagens dos textos sumérios? Será possível que esses seres sejam a elite que falam os textos antigos e que trouxeram o cultivo para a raça humana? De acordo com os especialistas da história suméria, uma batalha acontece entre a humanidade e esses seres. E estes sementes são a única coisa que ajudará a população humana a continuar. Mas isso será matéria para outro vídeo que mais tarde farei e irei partilhar com você neste canal. Seja como for, a deusa Nisaba da agricultura, ou também conhecida como Nihar, é considerada a rainha que vai fazer cumprir a lei. Ela vai ficar no comando da colónia e vai supervisionar todo o processo de instalação e sobrevivência na montanha do Éden. Ela é uma figura central nesta história. E ela é rainha do começo até ao fim. Ela era de um clã diferente de Enki, mas em algum ponto ela se casou com Enki e ela ajudou a humanidade ensinando a agricultura na terra e na vida em geral. Antes do dilúvio, Nihar fez uma base de dados de sementes e uma base de dados de animais. Elas foram as primeiras sementes. Parece que depois do dilúvio começaram a plantar de novo aquelas sementes nas montanhas porque foi dos primeiros lugares a se livrar da água e da lama. E assim começou a Revolução Neolítica. Quando os humanos começaram a domesticar plantas e animais e começaram a construir as grandes estruturas e isso foi um dos pontos de viragem mais importantes da história humana. Será que estes fatores benéficos da domesticação não foram uma ideia dada a nós pelos deuses sumérios? E qual é o benefício afinal? A Revolução Agrícola seria apenas uma outra forma de escravizar a raça humana? Será possível que a civilização baseada no cultivo de plantas numa área nos escravize a essa área? Billy Carson tem algumas informações interessantes sobre essa ideia. De acordo com as suas pesquisas, os Anunnaki vieram de uma pressão de ar diferente, de um campo gravitacional diferente e por isso trabalhar neste planeta era difícil para eles. Por isso, decidiram fazer a engenharia genética dos seres que já estavam aqui combinando-os com a sua própria genética. Eles queriam alguém para ajudá-los a trabalhar a terra e talvez até minerar ouro. Mas isto é conversa para outro vídeo. E assim, os seres humanos eram basicamente os seus escravos. Andrew Collins refere que os humanos deixaram a área de Gobekli Tepe e se espalharam pelo mundo com o mesmo sistema de civilização. Levando consigo as novas ideias de agricultura, a domesticação animal, metalurgia e a produção de álcool em forma de vinho e de cerveja. Quando analisamos tudo isto, tudo o que podemos fazer é especular. Mas quando olhamos para um contexto mais amplo, vemos que o DNA humano foi usado de uma forma que não podemos explicar através da evolução. Isso aconteceu há 100 mil anos atrás. O tempo preciso que as tradições sumérias contam que a realeza dos céus chegou à terra. Os historiadores não conseguem dizer que uma coisa seja por causa da outra. Mas o que dizem é que há uma correlação muito alta entre o tempo em que os registros mostram que algo muito único aconteceu naquela área da Turquia e as evidências físicas de quem a raça humana é hoje. Como sabemos, a dieta muda o nosso DNA. Então, o consumo dos grãos fez com que os seres humanos começassem a mudar também. Os seus dentes começaram a mudar, a nossa estrutura óssea começou a mudar e isso foi porque fomos capazes de obter uma nutrição numa base regular em vez de sermos nómadas. Talvez estas questões tragam outro conceito que é se o nosso DNA está sendo alterado pelos alimentos que comemos e isso pode ser rastreado até uma antiga revolução agrícola que criou uma elite que luta contra os trabalhadores. Isto pode significar que a estrutura da nossa sociedade é baseada num cultivo de escravidão? Será possível que os nossos ancestrais antigos concordaram em fazer parte do sistema? Isto poderia explicar a antiga luta pelo poder sobre as massas, pelos deuses sumérios como Enki e Enlil? E onde podemos encontrar mais evidências dessas forças alternativas em todo o globo? Sabemos que toda a nossa civilização parece estar centrada em torno de sociedades patriarcais. Mas claramente não era o caso nos tempos pré-históricos. Parece que naquela época as mulheres tinham um papel muito mais forte na sociedade. O desaparecimento das mulheres nas civilizações e as respectivas lideranças é o link para combinar toda a cultura que residiu aqui na Terra? Bom, falaremos sobre isso num vídeo futuro. Ok? E aí, meus amigos? Gostaram? Então, não se esqueça que damos dinheiro aqui todas as semanas no nosso canal Curiosidades Ocultas. Por isso, subscreva o canal para poder ganhar ativando o sininho e já agora partilhe connosco nos comentários o que é que queixou do nosso DNA e da revolução agrícola. E que outros temas gostaria que nós abordássemos no canal porque a sua opinião é muito importante para nós. Também, por favor, ajude o nosso canal para podermos continuar criando conteúdos de qualidade e dê uma curtida no vídeo. Você vai simplesmente adorar os vídeos e prémios que damos aqui referentes aos vídeos de terça-feira como este. Veja o link na página sobre do nosso canal onde tem todas as regras e funcionamento dos nossos concursos. Espero que ganhe e boa sorte. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.